Cornei-me um ébrio Só nas tabernas eu encontro meu abrigo Cada colega de fortuna é um grande amigo Embora tenha como eu seu sofrimento Me acompanha e alivia o meu tormento Já fui feliz e recebido com pobreza até Nada ganhou e tem algo a desistir E a cada passo um grande amigo que te punha fé E nos parentes confiava assim E hoje ao ver-me na miséria tudo vejo então Um falso lar que amava e que a chorar deixei Cada parente, cada amigo era um ladrão Me abandonaram e roubaram o que amei Falsos amigos eu vos peço e imploro a chorar Quando eu morrer em minha canta nenhuma extensão Deixe que os fernes, pouco a pouco, venham terminar Este é do triste, esse triste coração Quero somente que na campa em que eu repousar Os cedros loucos como eu venham depositar Os seus segredos ao meu Deus daquele abrigo E as suas lágrimas de dor ao velho amigo Já fui feliz e recebido com pobreza até Nada ganhou e tinha algo a desistir E a cada passo um grande amigo que te punha fé E nos parentes confiava assim E hoje ao ver-me na miséria tudo vejo então Um falso lar que amava e que a chorar deixei Cada parente, cada amigo era um ladrão Me abandonaram e roubaram o que amei E hoje ao ver-me na minha canta